Música Coração do Brasil em que eu sei Morre o sangue de heróis no proveio Que há de sempre o vale traduzir És a fonte da vida e da história Esse povo coberto de glória O primeiro, talvez, do porquê São a terra dos altos folgueiros Que beleza, souberto e estendal Lá na humanidade os guerreiros Pernambuco, Inortal, Inortal Esses montes e vales e rios Proclamando o valor de Deus brilho Reproduzem batalhas cruéis O presente és a guarda avançada Sente neve, dormida e sagrada Que defende da paz os laurés São a terra dos altos folgueiros Que beleza, souberto e estendal Que mora na humanidade os guerreiros Pernambuco, Inortal, Inortal O futuro fez a crença, a esperança Desse povo que ao vivo descansa Com sua atleta depois de lutar No passado teu nome era mito Era o sol a brilhar, o infinito Era a glória na terra a brilhar Salva a terra dos altos folgueiros Que beleza, souberto e estendal Não a mão vai ligar os guerreiros Pernambuco, Inortal, Inortal A república é filha de Olinda A alma estrela que puxa e não finta Esplender com seus raios de luz Liberdade o teu filho proclama Os escravos o peito inflama Ante o som dessa terra da cruz Salva a terra dos altos folgueiros Que beleza, souberto e estendal Nova Roma, ligar os guerreiros Pernambuco, Inortal, Inortal Salva a terra dos altos folgueiros Que beleza, souberto e estendal Nova Roma, ligar os guerreiros Pernambuco, Inortal, Inortal Pernambuco, Inortal, Inortal Pernambuco, Inortal, Inortal